Fala, filha nada linda, beleza? Tranquilo e seus mamilos? Top, hein? Estamos de volta, sim, essa série maravilhosa, sensacional, perfeita, da qual o meu brioco já arde só de ouvir falar. Super Mario 664 ou Kaiso Mario 64 pros mais íntimos? Estou aqui ao lado de Mariozito, sinto que nesse episódio, cabeças irão voar, viu, Mariozito? Vocês devem estar percebendo que eu tô todo cagado já de suor aqui, de mau humor do caramba. É que eu fiquei aqui meia hora tentando jogar esse jogo, continuar dessa fase aqui, gravar pra vocês, eu não tava conseguindo. A Hack Who não estava funcionando, estava funcionando a versão normal do Super Mario 64. Mas resumo da ópera, já me ferrei, já tomei no brioco aqui fora das câmeras, já tô no grau pra gravar esse episódio. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos entrar dentro desse quadro aqui, dessa bosta desse quadro e vamos ver se vai funcionar dessa vez, né? Ah é, Kim Bomb Bomb, é, as bombas, pé, eu já vi que funcionou, não está normal igual eu estava antes. Bem-vindo ao Chanchomp, campo de batalha do Chanchomp, bem-vindo ao campo de batalha do Chanchomp. A versão Impro... Improved? A versão Improved do campo de batalha do Bomb Bomb, que é aquela primeira fase normal. Em razão dos Bobomb serem... Em razão dos Bobomb serem muito devagar em parar o Mario, por muito tempo atrás, o King Bobomb baniu todos eles dessa terra. Em detrimento disso, os Bobomb foram... Os Chanchomps dominaram esta ilha, esta fase, estão dominando tudo. Pra quem não sabe, Chanchomp é aquela bola gigante que... Bem-vindo ao Pesadelo do Mario. Ah, que maravilha, era tudo que eu queria ouvir, viu? Uma plena sexta-feira que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida, viu? Vamos pelo menos recuperar a vida aqui. Eita, pega, já estou vendo o dente de um ali, né? Ai, meu Deus. Vai, Mario, vamos. Você, pelo amor de Deus, viu? Mais demorado que minha avó jogando esse negócio. Vamos, vamos devagar virando a câmera aqui, porque, ah lá, já tem um aqui já. Vamos ver se eu consigo pegar todas as moedas aqui sem esse negócio me pegar. Muito fácil. Caraca. Eita, pega. Beleza. Vamos devagar e sempre que a gente passa isso aqui. Nosso desafio é conseguir aí o máximo de estrelas possíveis. Eu não sei quanto tempo vai demorar pra passar essa fase aqui. Se ficar muito demorado... Caraca, agora olha quanto! Ah, já tomei na jabiraca aqui, né? Ah, o legal é que não tem a ponte ali, né? Mas aqui nós zoa, rapaz! Aqui nós sobe tudo de primeira. Aqui tem que ser no Yahoo. Não é no Google, não. Nem no Bing, é no Yahoo. Bom, acho que a gente passou a parte mais difícil ali dos chinchomps ali enchendo o saco. Vamos agora lá pra cima batalhar com o King Bobomb, né? Aqui a gente vai por trás, que é mais fácil. Caraca, pra entrar naquele negócio ali depois eu vou sofrer um pouquinho, viu? Só um pouquinho, né? Vamos ver se esse teleporte tá funcionando também. Acho que tá, né? É pra tá. Bom, beleza. Fomos teletrans... Eu apresento a bola do meu mano troll face! Trollou até eu, hein? Ai, não posso ficar muito parado aqui, não. Eita preula! Caramba! Tudo aqui quer me matar. Mais do que no jogo original, né? Diga-se de passagem. Vou ter que voltar tudo. Na arte da trollagem, camarada, eu escondiço. Sai da árvore, Mario, você idiota! Sai! Para de pular com o Z, ô idiota! Bom, vocês já perceberam que não dá pra trollar aqui nesse jogo, não dá pra dar uma despertinho. Então vamos fazer tudo a moda antiga, vamos pelo caminho mais difícil. O qual eu deveria ter feito, aliás, né? Fica aí uma lição, ó. Atalhos nem sempre são bons. Às vezes você tem um atraso de vida. Vamos tentar não ser pego aqui. O que já vai acontecer, porque eu sou um idiota, né? Bom, pelo menos a gente não tá morrendo ali, né? Não tá caindo ali, pelo menos. A gente dá um pulo bem na hora que eles vão pegar a gente. Cai pra cá e vem. Beleza. Bom, por enquanto tá difícil, mas não tá tanto difícil assim, né? Não tá tão difícil. Ah, legal. Já tô indo pra lá sem vida, né? Só no... Pula, pula. Vai ter alguma trollada aqui. Ah, que bom que não. Pelo menos eu posso recuperar minha vida aqui. E devagarzinho aqui... Devagar! Devagar, Mario! Você tem Parkinson? Meu controle não é muito bom pra essas coisas, então eu vou na raça. Bom, beleza. Quase que eu consegui recuperar toda a minha vida ali. Caramba, não acaba nunca esse negócio? Bom, já tô aqui. Não vou tentar pegar atalho ali. Até porque eu acho que nem pega atalho ali, né? Caraca! Que fácil! Olha isso! Caramba, meu! Meu brioco vai ser tomado muito, viu? Vamos lá. É. Eu tô achando que eu... Ah, legal. Já fui pego. Já fui pego. Ainda bem que eu fui pego, na verdade, viu? Vamos tentar escapar de todos. Vamos tentar não ficar numa posição muito... Bom, pelo menos eu joguei ele, né? Vamos tentar não morrer aqui. Ah, não! Mais um... Mais um toquezinho já era. Que merda! Ai, desvia! Desvia! Agora aqui é Ronaldinho. 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 Ronaldinho! Ah, não! Ah, não! Não! Eu morri em cima ali! Não! Oh, da Alemanha! Não, não, não e não! Mamma mia! Maledeto! Caspita! México! Não sei por que ele fala México, né? Já tô com a vida recuperada? Já? É, tô. Tô com a vida recuperada. Ai, vamos lá. Vamos lá, galerinha do bem. Galerinha pra frente, né? Vamos lá. O segredo é não ser tronzado aqui, ó. Ah, é. Você viu, né? O segredo. Isso. O segredo é fazer isso que você fez. É fazer de novo! De novo! Pra vir pra cá. É, galera. Brincadeira, bicho! Não falei que ia ser fácil, mas eu falei que ia valer a pena, né? Aquelas camisas de formando, né? Formando os quinta série. Não falei que ia ser fácil. Falei que ia valer a pena. Parece que esse Mario tá mais devagar do que o comum. O Mario normal já é um enegúmino, né? Aqui a gente pula. Beleza. Aqui a gente... Não faz isso! Meu controle que tá com problema. Sai! Beleza, saiu. Agora aqui é maciota. Maciota, 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 maciota. Veio. Agora é tentar não... É tentar já subir aqui na frente dele já, ó. Aí, beleza. Vamos lá, galera. Corrente positiva aí, ó. Faz um Dink Dama do Poder aqui pra nós vamos ao vivo. O negócio é o seguinte. O negócio é pegar ele, jogar rápido e sair. Sai. Beleza. Aí ele vai... Ele vai vir pra cá. Ele vai ficar meio me esperando aqui. Eu subo desse lado. Vai, 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 vai. Aqui pelo menos eles não me pegam, tá vendo? Ah, pegou, né? Pegou! Pegou os dois! Pegou ele também! Vem. Ah, não! Não acredito! Ele vai! Vem! Sai! Sai! Ah, merda! Cai! Beleza, recuperou! Pegou! Sai! Ah, não! Ele tava quase morrendo, ele tava quase morrendo. Mas o meu jogadinho dele, ele morria... Ah, possidito! Vamos lá. Vamos lá que eu tô zen hoje. Tô zen paciência. Galera, eu juro que eu vou tentar não me exaltar muito porque eu gravei dois vídeos ontem. Eu estou gravando esse hoje. Eu não consigo mais gritar praticamente. Tô... Toda vez eu morro. Toda santa vez eu morro dessa bosta! Enfim, eu não consigo mais gritar, não consigo me exaltar muito porque a minha garganta vocal está muito prejudicada já. Bom, vem devagar. Aí, beleza. Subiu aqui. Vai, 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 vai no Yahoo. Vai no Yahoo que a gente não tem muito tempo pra perder, não. Já perdi meia hora configurando esse jogo já. Beleza. Devagar, devagar. Nossa, eu nem vi ali o futuro do negócio. Só vai. Tá pensando que só playboy que sabe jogar em Copacabana. Ai! Quase. Aqui eu já subo aqui, né? Essa é a tática. Vamos ver se eu consigo fazer o que eu fiz naquela hora. Vou fazer o seguinte. Vou chamar as bombas pra cá, ó. Fica aqui. Ah, legal. Legal. Já me pega me pegando, né? Ai, 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 ai. Quase. Já subo aqui. Pega ele! Pega ele! Vai, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí! Legal. Já tô num uh, uh, uh. O que que eu faço agora, hein? O que que eu faço agora? Não tenho mais tática. Minhas táticas foram inúteis. Vem pra cá. Vem pra cá. Ué, quer começar de novo? Será que eu não podia fazer o que eu fiz? Peguei ele. Joga ele. Beleza. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Não pode relar. Vem devagar. Vem devagar. Não deixa pegar. Vai, faz aquele pulo extraordinário. Vai, Mário. Cê burro! Já me pegou. Legal. Vamos fazer ele jogar eu pra cá, pelo menos. Vai, vai, vai. Sai daí, sai daí, sai daí. Beleza. Agora acho que vai, hein? Dá o Daiane do Santos, Mário! Dá o Daiane do Santos, Mário! Pelo amor de Deus, é muito... Morri. Morri essa bosta, viu? Parabéns! Nossa! Cortar! Sanga! Moça! Tchau, tchau, tchau Galera, eu só queria explicar pra vocês o que aconteceu nesse momento tão sensacional Eu acabei ficando tão pistola com a minha morte Que eu dei um berro de fúria e peguei meu microfone na mão E eu acabei sem querer mutando ele Então o resto da gameplay será com o auge da Canon lixo Você já imagina uma bosta que vai ser, né? Mas é isso, essa é a minha vida, esse é o meu clube, né? Se nada der errado, não é comigo, né? Sou bicho! Não se gravou uma vida, vida! Tomar no meio do rio, viu? Tão babando aqui, marque minha cachorra no cio Difícil, viu? Difícil colaborar, viu? O braço já tá doendo já Falei que não ia me exaltar? Imagina, né? Mesma coisa que falar Ah, não, hoje eu tô de boa Hoje não vai acontecer nada comigo Hoje é meu karma, tá de boa Vai, gruda nessa parede aí, vai Homem era aí Isso! É assim mesmo que faz, Mário É, galera! Caramba, tem alguma coisa me picando aqui atrás Ah, eu já sei É o fone de ouvido ter um cabo desencapado Tá me dando choque Não mereço, né? Não mereço choque mesmo, né? Não dá mais pra gravar Olha que legal Meus pais chegaram É isso aí, Mário Muito parabéns pra você Muitos parabéns pra você Eu vou tentar mais uma vez Só pra mostrar que eu sou capaz Eu não vou desistir fácil assim, não Não vou desistir Nem desanimar Já comecei aqui tranquilo e favorável Vem, pega eu aqui Sou idiota Pega eu aqui Ah, não pega, tadinho Vem, vem devagarzinho Vem no fluxo Que agora eu venho pra cá Faço o Daiane do Santos Se o Mário quiser fazer, o Mário faz Beleza? Pegou, pegou Na beiradinha, beiradinha Chupa de novo Mais uma Mais uma sem perder vida? É isso? Vai Vai, pega, Mário Pega, Mário Tá lá Com vocês A última catada Deus perdoa Mário não, rapaz Quer dizer, eu não perdoo Como assim? Ui, você ganhou de mim Chupa Quer ver que a estrela vai vir lá no meio do Quinto dos Infernos Vou pegar? Aonde que eu pego essa estrela agora? Cadê? Ah, tá no meio dele Legal, bacana Agora a missão é pegar, né? Legal Vai, vai Aproveita que você tá imune Pegou É nossa É nossa esse estrela Chupa, Mário Na última tentativa, hein? Eu falei pra que vocês não tem que duvidar de nada, não, rapaz? Já tamo aqui disponível pra entrar em outras salas agora Patrão Zalvi em outros lugares agora Chupa Olha lá Pera aí Alô 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 Você tá me zoando que não tá gravando o som Você tá me zoando que não tá gravando o som Alô Não tá gravando o som Não tava gravando o som Eu desisto Eu desisto Eu desisto Desisto Não tava gravando o som O que que eu vou fazer agora? Eu vou cagar outro vídeo? Eu vou fazer de conta que eu não sei o que vai acontecer no próximo vídeo Pro vídeo ficar super engraçado E super espontâneo Igual as pegadinhas daquele canal Que explode É isso? É isso que eu vou ter que fazer agora? Eu tô com uma afta aqui Uma afta debaixo da língua Por ficar jogando essa bosta Desse jogo difícil Impossível É isso? É isso que eu tenho que me sujeitar? A jogar? E a passar? E a fazer? Sério mesmo? Sério mesmo que eu tenho que passar por isso? Toda santa vez? Meia hora nesse calor infernal Que de 500 milhões de graus Pra configurar um negócio que não tava funcionando E agora o som tá funcionando Porque essa merda parou de gravar? Torce Torce pra você ter gravado Até eu ter, sei lá Eu ter te apertado sem querer Se eu perdi o vídeo inteiro Nossa Na moral Na moral Eu vou ficar, sei lá, um mês sem postar vídeo Na moral Eu tô de saco cheio Nossa Como pode? Como pode uma pessoa tão cagada? Como pode? Nasceu de diarreia, né? Esse ser aqui Só pode Tava lá Ai, dor de barriga Nasceu Eu Eu não tô achando engraçado Não tô achando engraçado Porque é trágico Trágico Já dizia o senhor Omar Trágico, trágico Dá pra funcionar uma simples merda de gameplay Dá pra funcionar? Não é difícil Tá parecendo um mar E tá parecendo um rio Aí aqui no meio Sabe o que é? A pururuca Tanto suor que eu tô De tanto calor que tá aqui dentro Caramba Já é difícil me animar pra gravar essa merda Sempre dá errado, mano Não, na moral, mano Torce pra ter ficado bom Torce Se você tá vendo esse vídeo Foi porque eu consegui salvar alguma coisa Se não Sei lá Eu tô falando pra mim mesmo do futuro Você se ferrou bonito Tomando jabiraca Ao extremo Combo breaker Supreme combo É isso E é isso E é isso Deu aí Não se esqueça de ajudar esse canal E de quebra Ganhar recompensas Hashtag do vídeo de hoje Sim A hashtag Maravilhosa Que é Tronzei ao vivo Comente aqui Tronzei ao vivo Quem não viu o vídeo Afinal não vai entender Mas é isso galera Nos vemos então Terça-feira que vem Se tudo der certo Aqui nesse canal Com uma participação especial De um convidado Ó Já soltei o spoiler aí Vocês decifrem aí A mensagem Eu vou ficando por aqui Mas Eu não vou me despedir Eu vou deixar outra pessoa Um convidado Que está aqui em casa Se despedir Ele que veio diretamente Do outro lado do mundo É isso aí Ele vai falar galera Tchau Falou